A gente veio aqui pra Boston, a gente veio numa loja que a gente descobriu que na verdade é só escritório mas olha aqui o visual do shopping tem um visual do shopping muito legal, um shopping lindo olha aqui pra cima foi muito lindo, tem uns escritórios, aqui em Boston a gente se apaixonou eu não tava com o GPS, eu não quis tirar, gravar muita coisa porque senão a gente ia se perder mas olha, achei lindo, 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 olha que shopping maravilhoso amei, dá oi aqui, Min Min então tá bom, beijo